Oi galerinha, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo E esse vídeo é bem legal Porque eu vou ensinar um jeito bem fácil de vocês chapiscarem a parede Gente, eu vivi anos e anos e anos Desde sempre na minha vida Eu fiz um chapisco de jeito convencional Eu nem acredito, eu nem acredito Que eu chapisquei parede desse jeito até agora Por isso eu estou aqui para mostrar para vocês Para espalhar esse jeito Que inclusive foram vocês que me deram essa ideia Lá na minha página do Facebook Para que possa facilitar a vida de todo mundo aí Então corre, vamos ver como é que chapisca essa parede facinho, facinho Gente, a única coisa que a gente vai precisar É uma vassoura Essas que você tem em casa comum Pega a massa bem molinha, coloca bastante água E o que você tem que fazer? Só pegar e jogar, gente Olha isso Olha como que ficou Olha que chapisco belezinha Mãe, a gente fez isso em quanto tempo? Cinco minutos? Olha para você ver, gente Eu não sei como que eu não descobri isso antes Olha aqui, ó Com ele bem molinho, tá vendo? Tem que ser bem molinho Não coloca a vassoura toda Não encharca ela toda Senão ela fica pesada Só na ponta Só na ponta Olha só como ficou Tudo chapiscado Olha isso É isso aí, gente Eu agradeço por vocês Por terem me informado Esse jeito legal de chapiscar parede Se você souber de alguma coisa que seja fácil O que seja legal de fazer Me diga para facilitar a minha vida Que eu passo aqui no canal Para facilitar a vida de vocês Se inscrevam no canal Se você ainda não for inscrito Dê um like nesse vídeo Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Snapchat também Pera, pera, pera Que eu esqueci de avisar para vocês Que agora nós estamos com parceria Com a empresa Búfalo Ferramentas Eu estou super feliz Eu queria agradecer a vocês Porque vocês que fazem tudo isso acontecer E a partir de agora Se Deus quiser Vocês vão ver algumas parcerias aqui no canal Assim como a Búfalo Ferramentas Que eu fui lá na empresa Conheci os materiais Conheci a diretora Rosane Que é um amor E isso tudo graças a vocês Que estão curtindo, compartilhando E sempre estão me dando uma força aí Um beijão para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau